O Exército ignora a promessa do presidente Lula e proíbe acesso aos documentos do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, destaque de Yasmin Costa. O comando do Exército decidiu manter em sigilo o processo que apura a participação do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, num ato político sem a autorização da corporação. Em maio de 2021, Pazuello foi a uma manifestação no Rio de Janeiro ao lado do então presidente Jair Bolsonaro, mas o regulamento do Exército proíbe a participação de militares em atos políticos. Depois do episódio, foi instaurado um procedimento disciplinar. O general apresentou defesa, o caso acabou sendo arquivado e colocado sob sigilo por 100 anos. Segundo o Exército, a restrição foi imposta, pois os documentos tratam apenas da vida privada do general. O presidente Lula já determinou que a Controladoria-Geral da União revise os sigilos determinados pelo antigo governo, num prazo de 30 dias. A CGU deve verificar quais atos não têm ligação com dados pessoais e também com a segurança nacional. Nesta terça-feira, durante a cerimônia de posse, o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, anunciou que já constituiu o grupo de trabalho para analisar a revisão dos casos de sigilo impostos pelo governo Bolsonaro. Não obstante todos os avanços empreendidos no campo da transparência, da integridade e da luta anticorrupção, vários retrocessos foram impostos nos anos mais recentes. São exemplos a interferência e o desmantelamento dos órgãos de controle e defesa do Estado, a extinção dos conselhos e outros mecanismos de participação social, e até os recorrentes e conhecidos ataques à lei de acesso à informação, com uso indiscriminado e indevido do sigilo para supostamente proteger dados pessoais ou sob o falso pretexto de proteção da segurança nacional e da segurança do Presidente da República. Vinícius Marques ainda defendeu que vai adotar a transparência como regra e o sigilo como exceção. Temos que fazer com que a sociedade volte a acreditar no Estado e nas instituições. Para isso, vamos nos amparar em duas máximas fundamentais. A primeira é de que a transparência é a regra e o sigilo deve ser sempre a exceção. A segunda é de que os órgãos de controle não servem apenas para coibir atos ilícitos. Eles podem e devem ser instrumentos de promoção de políticas públicas exitosas na gestão. Acredito que reunimos as condições políticas e sociais para sustentar esses valores, mas o caminho nos exigirá muito empenho e vontade política. O chefe da CGU também disse que vai reexaminar uma nota técnica, que previa punição para servidores que divulgassem opinião ou criticassem assuntos internos do órgão em que trabalham.